Beleza? O que é que eu falo Gabriel? Eu já estou aqui trazendo um vídeo mostrando a plantadeira. Bom, isso aqui é uma planta direta. Imaza, PHS 63. Duas linhas, plantio direto, né? Que engate no terceiro ponto, né? Aqui embaixo, até os rodados aqui, ó. A média, a largura total dela é 1,70m, né? Aqui, ó. Ela tem os discos de corte lá, ó. Disco de corte. Aqui tem o surcador, aqui dá-se o milho, né? Nessa mangueira aqui dá-se o milho. Aí tem as rodinhas aqui atrás que vai passando, vai cobertando o milho, né? É duas rodas assim. E ela é tocada por uma roda, uma roda de tobata, né? Aqui vai a capinha, né? Vai a capinha. Aqui até a engraxadeira, tudo é mancal, né? Conforme essa roda gira, o milho vai caindo, né? No caso, o milho vai aqui, ó. Aqui vai o milho. Bota as coisas, as peneiras embaixo, tu virgula cá que passa o milho. Tu enche de milho aqui. Vazia pesa 300 e... em torno de 370 kg, né? É duas linhas, né? Aí, ó. Aqui já é pra tirar o milho de dentro, que sobra, né? Aqui, ó. É pro adubo, né? Foi feito isso aqui porque ela não... Ela tinha a mangueira do adubo e tava quebrada. Eu vou ter mais essa sanfona de pia aqui. Né? E aqui vai o adubo, ó. Aqui, ó. Aqui são as peneiras, ó. Isso aqui é a peneira. Pra planta milho. Isso aqui é a peneira. Tá, a peneira. Ela vai assim, né? Assim ela vai. Não assim. Assim. Aí vai. Aí depois vem em cima, ó. As panelas, né? Que nem que chamam. Aqui tem os comandos dentro, né? E aqui vai o adubo, ó. Aqui vai o adubo. Aí tem a mola, tá cansada. A gente tem que segurar. Aí pro adubo, tu pega e tira essa chapa aqui, ó. No caso, só vou tirar pra ficar. Aí o adubo dá-se ali. O adubo dá-se ali, aí. No caso aqui, tá fechado o adubo. Aqui tá... Não. Aqui tá aberto o adubo. Aqui tá fechado. Aberto, fechado. Aberto, fechado. É uma planta de bem compacta, né? Total de 1,70m, né? Que eu já falei. E a princípio é isso aí que tem pra mostrar aqui, ó. Vê uns pezinhos. Os pés tão guardados, né? Aqui tá o esquema de mola dela. Isso aqui é emprestado, né? O bicho velho tá aí, ó. Tá com... Tá despeço cociado ali. Tô botando a buzinha no ar nele. Mas esse assunto pra outro vídeo. E aqui vai que vai. Ó. Aí que tu não faz, tu vai andando, ela vai plantando. Né? Ela tem um automático, conforme a roda desce, ela também desce. Aí no carro é a silícioína, galera. Aí tá o compressor da buzinha. Silícioína, é bem... bem compacta, né? Aqui os batentes. Pra não... usar muito. Mas ela é pesada, galera. Ela é cheia da adubo. Aqui dentro... Bem cheinho. Bem cheio. Cabe três sacos de adubo. Aí já pesa uns 500 quilos. O trator já dá uma peidada pra ele ver, mano. Ele ergue. Né? Ele vai embora. Mas não é caro ser isso aí, galera. Aí não tem muito o que mostrar, né? Só vou te mostrar onde é que se tira o adubo. Não esqueça. Aí pra tirar o adubo, tem essa gavetinha aqui, olha. Aí tem essa gaveta. Tu abre ela. Tu empura pra lá assim, ó. Ela é dura. Tu empura pra lá, tu abre. Tu tira o adubo tudo por aí, ó. Né? Mas é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.